Olá meus amigos, bem-vindos ao Zig-Zag Super Mega Like, subscreva, ativa o sino das notificações, pois temos por aí, olha, três princesas deste lado, daqui deste lado, três princesas, está quase, temos quase as princesas todas salvas. Portanto, temos o elixir na mão e vamos salvar o nosso pai das garras da bruxa malvada, pois é que nos tirou do palácio e que ficou apoderoso do castelo, deu um elixir para o nosso pai ficar maluco, maluco, malucão, e ele está doidão. Deixe-se que o saco está melhor para quem está. Para quem já viu o filme. Tontos. Ela até dá tipo uns títulos cinzentos. Ahm. As chaves têm uma chave. Oh! Oh! O Cotas está vindo! Se calhar é ali. Não sei. Já exploramos por aqui. Vamos tentar em algum lugar mais. Eu acho que não podemos ir lá até fazer tudo mais. Podemos encontrar todas as princesas. E então se calhar. Vamos lá. Podemos encontrar todas as princesas. E então se calhar. Podemos encontrar todas as princesas. E então se calhar de novo. Então tem de haver outro portão que eu ainda não fui. Tenha um bom cuidado para as princesas. Eles podem ter encontrado o vial do elixir. Parece que estamos indo para o caminho certo. Isto tem de haver um caminho certo. Uma vez que encontramos todas as princesas. Podemos enchantar todas as linhas de dança. Ops. Estamos saindo muito rápido. Quase de novo. Corre! Nós estamos indo para o caminho certo. Precisamos encontrar um caminho através desses cristais. Corre! Vamos ver se o elixir está indo por aqui. Usa os botões direcionais ou o clico de análogo esquerdo para guiar a Genevieve sobre os cristais. Estes cristais são lindos! Vamos continuar! Temos que salvar o rei! Uma das minhas irmãs é certeza de estar aqui em algum lugar. As princesas só amam flores. Talvez se possamos coletar o suficiente flores, uma princesa se levantará. Vamos dar uma olhada! Temos que colher flores! Vamos lá no gazebo e pular a frente. Apenas se vai! Temos que encontrar o elixir! Talvez precisamos pressionar o botão X um pouco mais rápido. Vamos ajudar a Twyla a coletar as flores. Uou! Muito bom! Vamos ajudar a Twyla a coletar as flores. Continua. Temos que encontrar o elixir. Vamos ajudar a Twyla a coletar as flores. Vamos lá. Temos que encontrar o elixir. Continua. 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 Temos que encontrar o elixir. 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 Vamos ajudar a Twyla a coletar as flores. Vamos ajudar a Twyla a coletar as flores. Pai Desce Porquê que tu não te baixaste gato estupido gato estupido Ganância de apanhar mais que o que devia Continua, temos que encontrar o elixir Continua, temos que encontrar o elixir Pai Desce Pai Desce Era um pouco mais cedo Ashlyn, você encontrou a Lacy's vial de elixir? Não ainda, mas temos que encontrar se salvar o pai. Derek e eu encontramos o Flute Magic. Se vamos voltar ao pavilhão, Derek pode usar o Flute para enchantar suas dançantes, para que possamos estar prontos quando voltemos ao reino. Mas minhas dançantes são ruínas. Talvez possamos usar o seu gem para fazê-los puros. Usar a joia para fazer os sapatos dança bonitos outra vez. É como fizemos em todas as princesas até agora. Nada de espetacular difícil vai acontecer. Ah, eu estou ali também. Eu estou ali também. Ok? Aqui mesmo por baixo do mim. Aqui por baixo da minha pessoa está a princesa. Genevieve, que é o nome da Barbie neste jogo. que chama-se Genevieve. Ok. Bimbas! Vamos dançar para caraças! Porque está aqui o coreógrafo morre! Zig-zag! 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 Ah, vou fazer um espetáculo de dança espetacular! Vou! Oh! Nem podia ser de outra forma! Não pode ser de outra forma! Não pode ser de outra forma! Não pode ser de outra forma! Parapaparara Yeé! Pararara Parpararara 바�pararara Parapaparbapapapapapapapapapapapa Waar vamo-se r было um espetáculo? Maravilas! O que é uma dança espetacular da dança espetacular dançando dancinhas? Isso foi divertido! Agora estou mais de pronto para levar a Rowena e a Desmond. Rua Rowena e a Desmond! Eles certamente estão, Scooch! E quando acharmos o elixir, poderíamos salvar o rei Randall. A procura do elixir é só o que eu quero fazer. Então vou esperar aqui e continuar a praticar, para que possamos salvar o pai de Rowena e a Desmond.